A Cunha, menino, e no meio dessa crise toda, Nelson estava no banheiro, né, aí fez o serviço, quando terminou ele procurou, gente, não tinha papel, economia, né, aqueles banheiros de posto de gasolina, aí ele olhou assim, aí disse, rapaz, e também, meu amigo, tem papel aí, pelo buraquinho por debaixo, o cabo olhou, disse, tem não, jornal, tem jornal aí, o cabo disse, tem não, aqueles pedaços de papel de embrulhado, embrulhado, também não tem não, disse, rapaz, enfiou a mão no bolso, aí puxou uma nota de 50, disse, troca essa de 50 aqui por 5 de 10.